Uma nave das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no teu quintal O teu cavalo feito no cabelo alvorando E só parando nossas no bar do baral Por vez, por vez, eu já escuto os teus sinais Por vez, por vez, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo susto no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de comigo Eu te aduncio no ensino das catedrais Por vez, por vez, eu já escuto os teus sinais Por vez, por vez, eu já escuto os teus sinais